Obo de gado em Avaré, mas não só em Avaré, né? Pra tudo quanto é canto, tá fácil a vida do bandido. E essa boiada aqui, essa boiada amarela, amarela, vermelho, né? Essa boiada é cara, rapaz. Cada vaca dessa vale o dobro do anelore, né? Uma carne diferenciada. E o ano passado já foi terrível em números a respeito disso nessa região de Avaré. Pelo menos 550 cabeças foram roubadas de propriedade só no município de Avaré. Naquela vizinhança de Avaré ali. E esse ano já começou com a bandidagem, ó, tocando o terror. Não estão com preguiça. Bandido não tem preguiça. Preguiça pra trabalhar e fazer o dele, né? Mas tomar o que é dos outros, ele não tem preguiça, não. Lá em Avaré, pelo menos já 50 cabeças foram surrupiadas em poucos dias em 2017. Põe na quadrada. Mudar de lugar, o gado mais valioso, é uma das tentativas pra se evitar um crime que ficou comum em Avaré. Essas vacas são da raça Rediangus. Uma cabeça pode custar 6 mil reais. O alto valor, a facilidade encontrada pelas quadrilhas pra furtar os animais e as dificuldades das polícias em evitar e prender os ladrões, tem preocupado os pecuaristas. Seis, de um total de quase 20, decidiram quebrar o silêncio. Os números revelados por eles impressionam. De um ano pra cá, 500 cabeças foram levadas das fazendas deles. Só esse grupo amarga um prejuízo de 1 milhão e 200 mil reais. A situação de mercado hoje já tá difícil, né? Já existe uma crise aí de 3 anos que tá todo mundo sofrendo com isso. Aí pega um pecuarista pequeno aí, rouba 20, 30, 40 cabeças do cara, pô, isso aí praticamente quebra o cara. Um dos pecuaristas só tem uma foto como lembrança das 30 novilhas Nelores levadas da propriedade dele. Como elas foram levadas, as marcas dos pneus de caminhões nos pastos ajudam a explicar. Aqui nessa fazenda onde nós estamos, foi registrado o último furto de gado aqui na cidade de Avaré. O pasto agora vazio. E os bandidos depois do crime deixaram rastros, deixaram indícios do que fizeram. Desse espaço aqui, desse pasto, eles furtaram 24 cabeças. Pra isso, primeiro eles danificaram essa cerca. Aí tocaram o gado, provavelmente utilizando cavalos, 4 ou 5 homens, tiraram as 24 cabeças por aqui, passaram ali, ó, por aquela porteira, dobraram a esquerda, depois eles subiram uma distância aproximada de 300 metros, dobraram a esquerda, mais 200 metros, até chegar, ó, ali naquele ponto, tendo como referência aquela placa branca, ali estava parado o caminhão que levou o gado embora aqui da propriedade. Ali, naquele ponto específico, não há aquilo que se conhece como encarrador, ou seja, aquele espaço por onde o gado passa, pra ser colocado dentro de um caminhão. Então, o que os bandidos fazem? Eles usam caminhões que contam com uma prancha, normalmente de madeira. E aí, essa prancha, eles colocam na base, ali da carroceria, até o solo, e por esse espaço, eles conseguem fazer com que o gado suba no caminhão. E depois eles fogem, sem deixar nenhuma pista. Os pecuaristas já sabem que os bandidos sempre agem no fim da noite e início da madrugada. Eles acreditam que os crimes são cometidos por gente que sabe o que está fazendo e se especializou nisso. Outro detalhe, o gado já sai das fazendas com destino certo. Não importa se é macho, fêmea, leiteiro ou de corte. Os receptadores só ficam esperando. Quem não aguenta mais esperar, quer providências. Eu acho que precisa, as autoridades precisam tomar providências, né? Porque são pecuaristas que a gente sabe da dificuldade da sobrevivência, a gente sabe o custo caro que hoje são os ingredientes para você cuidar desses animais. E aí, o pessoal todo está sendo furtado aí na nossa região aqui de Avaré, Serqueira, Piraju. Enfim, essa região toda aí, só pelos nossos conhecimentos, já são mais de 500 cabeças.